Eu nasci no recanto feliz, bem distante da povoação Foi ali que vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão Um cercado pra partar bezerro, e ao lado um grande mangueirão O quintal tinha um forno de lenha, pra um pomar onde as aves cantavam Um coberto pra guardar o pilão, e as tralhas que o papai usava E manhã eu ia no paió, uma espiga de milho eu pegava Ebolhava e jogava no chão, no instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado, quatro juntas de bois de primeira Quatro cangas, dezesseis cancinhos, encostado no pé da figueira Todo sábado ia na vila, fazer compra pra semana inteira O papai ia gritando com os bois, eu na frente abri as porteiras Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes fazendas cercado Precisamos vender a propriedade, para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande, a saudade partiu ao meu lado A lavoura virou colonião, e acabou-se meu reino encantado Hoje ali só existe três coisas, e o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada, e a figueira cenando pra mim E por último marcou saudade, e um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira, nosso velho carro de boi De que me adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar Adeus Paulistinha, no meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar Com satisfação, arrei o burrão, cortando estradão, saio a galopar E vou escutando, o gado berrando, sabia cantando no jiquitibá Por nossa senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter te deixado Esta nova vida, aqui da cidade, de tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém Eu tenho pensado, eu digo com pena, mas esta morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando, de longe escutando Alguém está chorando com o rádio ligado